Antes de começar esse vídeo, eu quero te contar uma novidade. Já vou contar logo aqui no início, tá bom? Esse aqui é o último vídeo de dezembro, e aí eu quero te contar que a partir do dia 2 de janeiro vai ter vídeo todo dia aqui no canal de segunda a sexta-feira. Eu tô correndo aqui, criando bastante conteúdo pra vocês, trazendo bastante novidade, bastante dica legal. A partir do dia 2 de janeiro, de segunda a sexta, vai ter vídeo todo dia. A gente vai estar junto todo dia aqui no canal, então fica aqui comigo, não me abandona. E vamos começar o vlog de hoje. A gente tem encontro marcado aqui dia 2. A partir do dia 2, 8 da noite, todo dia. Vamos começar o vlog. Oi, gente! Tudo bom? Começando mais um vlog aqui no canal. Esse latidinho aqui é que eu tô numa feira de adoção. Tá tendo uma feira de adoção aqui na Cobase, e a gente veio trazer o Salomão pra tomar banho. Então tem uns cachorrinhos ali esperando uma família. Saindo daqui, a gente vai passar ali no shopping perto de casa, porque a gente viu uma promoção ontem na TV, lá no Magazine Luiza, daquela vassourinha, o aspirador vertical, que o meu queimou. Tava um preço bem barato, menos de 100 reais. A gente vai lá dar uma olhada. Vamos ver, né? Vamos ver se dá pra comprar. E vocês, estão bem? Tá tudo bem do lado daí? Eu tô toda vermelha aqui, porque eu fui ali no supermercado, no bem barato, pegar umas coisinhas enquanto eu esperava. Fui lá pegar um condicionador, aí acabei comprando uma tinta pro meu cabelo. Depois eu mostro pra vocês. Coloquei aqui na minha cadeira pra vocês poderem ver. Olha, a gente comprou a vassourinha. Paguei R$99,90. R$99,80. Ou foi R$90 ou foi R$80. É dessa marca aqui, ó, Ultra. Eu não conheço a marca, mas eu achei ela bem boa, sim. Ela é bem potente, ela faz barulho. Ela faz um certo barulho, mas ela dá conta do recado, né? Tipo, rapidinho você aspira. E é isso, ó. Estamos de aspirador vertical de novo. Gente, como isso aqui faz falta. Se você não tem, tenha. Porque até a cozinha eu aspiro com isso daqui. É muito bom. Eu vou mostrando pra vocês nos próximos vlogs o que eu tô achando. Mas, por enquanto, tá tudo certo. Gente, cheguei aqui no apartamento da minha mãe. Olha o filho de Natal dela aqui, ó. Ai, ai. Já exazei a mesa aqui. E aí eu vou montar a mesa da nossa ceia com as coisinhas do chinês que eu mostrei no shimovlog pra vocês. Então, vamos ver como que vai ficar. Ela tá tentando colocar a bateria ali na velhinha. Oi! Feliz Natal! É, Feliz Natal! Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing. Yeah, isn't that amazing? We can hang out on the beach without a vacation. We can hang out on the beach without more people. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu comprei esse daqui do Carrefour, paguei R$ 5,90 Uma barra de chocolate ao leite, essa daqui custou R$ 3,99 Uma caixinha de leite condensado, nessa daqui eu paguei R$ 4,49 E três caixinhas de creme de leite, cada uma custou R$ 2,59 Então é isso aqui que a gente vai precisar pra fazer o nosso pavertoni, vamos começar A gente vai começar cozinhando essa caixinha de leite moça aqui, na pressão, pra ela virar doce de leite Pra gente cozinhar na pressão, essa caixinha aqui, ó A gente vai colocar a caixinha de leite condensado aqui no papel alumínio E a gente vai dar sete voltas no papel alumínio, assim Sete voltinhas Prontinho, depois de sete voltinhas você pega a lateral aqui, ó, e vira pra baixo Aí na hora de colocar na pressão, coloca virado pra baixo, assim, ó Essas pontinhas que a gente dobrou Vou colocar água até cobrir Na panela de pressão normal, no fogão, fica normalmente 25 minutos Aí ele fica naquela consistência de doce de leite molinha, que é o que a gente quer Eu vou colocar 22, vai! Vamos na sorte! E aí agora é só esperar pegar a pressão e vamos ver se é o tempo suficiente pra virar doce de leite aqui, ó A hora que ficar pronto eu mostro pra vocês Enquanto isso eu vou derreter esse chocolate aqui no micro-ondas Nunca derreti chocolate no micro-ondas, vai ser a minha primeira experiência também Eu sempre faço no banho-maria Mas vou fazer no micro-ondas porque eu tô com um pouquinho de pressa agora Então, eu vou picar aqui os quadradinhos e colocar no micro-ondas Gente, eu fui conferir a receita É uma caixinha e meia, tá? Por isso as três caixinhas Vai uma e meia aqui na ganache Então eu já coloquei mais meia caixinha Tô mexendo já fora do fogo E ó, já tá bem lisinha Tá aqui, gente, ó, pra esfriando Já comecei a tirar o papel alumínio Pra ver se ele esfria mais rápido Porque eu tô com pressa Tem tanta coisa pra fazer hoje Mas assim que eu abrir a caixinha Eu mostro pra vocês se chegou no ponto, né? Tomara que sim, torce aí Já coloquei o doce de leite aqui O meu ficou bem clarinho, ficou por igual Então quem gosta mais moreninho Acho que uns 25 minutos era o ideal Mas como a gente vai bater, ele vai virar um creme Então assim tá perfeito Agora a gente vai colocar aquela uma caixinha e meia Que sobrou do creme de leite Aqui e vai bater e vai virar um creme assim maravilhoso E ó, tá pronto Olha como que fica molinho Ficou um creme mesmo Tá aqui o chocotone A gente vai começar a fatiar e montar as camadas E infelizmente eu não tenho nenhum refratário bonito Ai que vergonha, mas é verdade Pra poder fazer Eu procurei todos os de vidro que eu tenho aqui Todos são assim baixinho E eu preciso que seja alto Tá vendo? Esse é bem alto Pra gente poder montar as camadas Então vai nesse velhinho aqui mesmo E o que vale é a intenção Vamos lá E o que vale é a pena? 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 Vamos lá. Olha que linda. Tal não tá com a cara boa. Agora vai pra geladeira. A gente só vai provar à noite. Aí se você quiser, você pode jogar um chocolate granulado ou um chocolate ralado, mas acabou o chocolate. Não sobrou. Então não vai dar pra eu colocar. Mas você pode colocar umas raspinhas de chocolate que só vai ajudar a ficar mais gostoso. Frenquinho vai provar o pavetone. E vai ser a cobaia. Parte difícil. Desculpa aí, minha gente. Tomara que seja bom, né? Olha a cara disso. Vocês acham que vai estar? Cremoso é, né? Sim, tá bom. Agora eu experimente. Deixa eu ver como ficou. É bom. É bom. Muito bom. É bom. É bom. É bom. Obrigado.